Olá, amigos do meu canal no YouTube. A questão fornece aqui um triângulo, tá certo? E o nosso desafio é calcular a medida X. Para tanto, vamos fazer o seguinte. Observe que o triângulo ABC é um triângulo isósceles, pois os ângulos da base ambos medem 50 graus. Então, se aqui é 50, aqui é 50. 50 mais 50 é 100, tá? E para completar, você vai ter um ângulo do vértice aqui de 80 graus. Vamos começar dividindo um triângulo ao meio, traçando a sua altura, né? Então, o ângulo do vértice, que era de 80, fica dividido em duas partes de 40. Então, aqui é 40 graus, tá certo? Observe que o ângulo AEM é de 80 graus, porque ele é externo do triângulo BEA. Então, no triângulo BEA, você tem aqui dois ângulos de 40. Como esse aqui é o externo, ele é a soma dos internos adjacentes. Então, aqui vai valer quanto? 80, beleza? O que é que eu fiz mais? A seguir, eu prolonguei o segmento CM, até chegar aqui nesse pontinho F, tá certo? Da altura, prolonguei. Se eu prolonguei, formou-se aqui um triângulo FCD. Nesse triângulo, você tem ângulo de 90, um ângulo de 30. Então, como a gente já bem sabe, o outro é de 60, né? Porque 90 mais 30 mais 60 é 180. No triângulo FME, a gente pode destacar que esse ângulozinho aqui é de 40 graus. Por que, professor? Porque 80 mais 60 já dá 140. Para 180, falta 40. Então, aqui é um ângulo de 40 graus. Ok. Agora vem a parte mais difícil. Tá certo? Traçando a bissetriz desse ângulo de 40 aqui, deixa eu voltar para que você entenda melhor. Aqui tinha um ângulo de 40, né? Traçando a bissetriz, ele fica dividido em 2 de 20 graus, certo? Então, você tem um triângulozinho aqui, ó. Os ângulos são de 90, aqui ó, 30, tá certo? E bem aqui, ó, BD, tá certo? É um cateto, porque aqui você tem um ângulo de 90, né? Um cateto BD, que é a mesma medida do cateto CD. Nesse triângulo retângulo aqui, ó, FCD, tá certo? Porque a altura relativa à base aqui do triângulo isósceles divide essa base em dois segmentos de mesmo tamanho. Então, CD, esse aqui, ó, tem o mesmo tamanho de BD, tá certo? E como você tem os mesmos ângulos, que é 30, 90, 60, 30, 90, 60, a gente pode concluir que esses dois triângulos são congruentes, tá certo? E isso justifica o fato de que quando eu tracei aqui a bissetriz, ó, o ponto que ela encontra aqui, a altura, é o mesmo pontinho, né, que a gente obteve quando prolongou aqui o CM, né, o ponto F. E daí, professor, daí a gente pode concluir algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, o triângulo BFM é congruente ao triângulo BFA. Justificativa, professor, por favor. Ora, BFM tem quais ângulos? 20 e 40 aqui, certo? Aí isso dá 60 para completar 180. Então, esse ângulozinho aqui, ó, é de 120, né, esse total aqui, tá? No BFA, você também tem ângulos de 20 e 40. 20 mais 40, 60, para completar 180, esse ângulo aqui vai ser de 120. É ou não é? Pronto, é realmente o BFM, você mostrou, tem os mesmos ângulos que o BFA. Beleza, tá certo? E eles têm um lado comum, né, o lado BF é comum aos dois triângulos. Mas não é comum de qualquer jeito, não. Ele é correspondente, né, porque o BF é oposto a 40 nesse aqui, ó, e o BF é oposto a 40 no de cima. Então, esses dois triângulos, o BFM e o BFA são congruentes, não é? Então, se eles dois são congruentes, olha só que interessante. FM vai ter a mesma medida que FA, né, são lados correspondentes nos dois triângulos. FM tá oposto a 20 aqui, ó, e FA tá oposto a 20 aqui também. Então, FM tem a mesma medida que FA. Conclusão, o triângulo AFM é um triângulo isósceles, a base é AM. Se a base é AM, os ângulos que têm a mesma medida são esse aqui, ó, tá certo? E esse aqui de cima, eles têm a mesma medida. Mas, peraí, esse ângulo de 60 aqui é o externo, né, desse triângulo AFM. Ele é externo, então ele é a soma desses dois, esse mais esse. Só que, como eles devem ter a mesma medida, porque o triângulo é isósceles, cada um vai valer quanto? Ah, professor, cada um vai valer 30, porque 30 mais 30 aqui é 60. Muito bem, acertou, miserável. E agora, o que a gente faz para concluir a questão, professor? A questão já está concluída. Eu lembro do início que esse ângulo do vértice aqui, no todo, ele é 80 graus. Então, se aqui é 30 e aqui é 40, isso dá 70. Então, o nosso x vai medir quanto? O x mede 10 graus. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, esse vídeo ter ficado claro para vocês. Se você entendeu, por favor, comente assim, entendi. Ou então assim, demorou, mas entendi. Ou então assim, fiz de outro jeito. E realmente a resposta é 10 graus. Amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!